só é uma dica que vou dar pra vocês a cebola você corta na cabeça da cebola né você pega depois põe as mesmas na água um dia para o outro coloca no saquinho e você bater a cebola pra você é usar novamente na sua casa ok mas desenvolveu os raízes em baixo né como ela ficou né a cebola a cebola foi cortada semana passada e aproveitei e coloquei aqui e olha o resultado que nós estamos tendo a respeito dessa cebola ok então tá aí pessoal mais um vídeo pra você né como aproveitar a cabeça da cebola para fazer as suas mudas ok então tem mais um vídeo pra você com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo pra vocês